E aí, bando de chupa shark da desgraçã, tudo belecinha com vocês. Cuê absurdo. E tezando passando aqui pra dar um salve. E avisar que agora vai começar a programação swing calabresa, então fique ligado ao toque de 5 já vai. Atenção emissoras da rede para o top de 5 segundos. Vou comentar, não. Toma, 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 toma. E aí, bando de chupa. E aí, bando de chupa. E aí, bando de chupa. This is International Big Mega Radio Smasher I had the time of my life And I never held this baby phone And I swear this is true And I owe it all to you Oh, I had the time of my life And I never felt this way before And I swear this is true And I owe it all to you Sooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Hey! I have the time to get out of my life I can't wait for it 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 I don't see it I don't know I can't wait for it Like, I don't know Não é porque eu tenho um fiado aqui que é meu vizinho. Hoje de manhã ele me pediu um pacote de arroz. Me pediu um tomate e uma cebola e coentro, aí eu trouxe pra ele. Quando foi a hora de noite eu e as meninas estavam aqui no wi-fi, de repente na conversa melhor que eu estava com o meu namorado, o filho é perto de chegar e mudar a senha. Aí eu liguei pra denunciar porque isso aí não é justo, não, isso aí é muito injusto com a pessoa, vizinho, a pessoa tirar um arroz da própria casa pra dar um vizinho pra ele chegar, acabar e fazer isso comigo, mudar a senha do wi-fi. Não, isso não é justo, isso é injusto. E eu não admito. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa, pra mim é uma vadia, a senhora pra mim é uma vadia. Eu tô louco. Pergunto, eu pergunto. Quando eu falo isso, eu sou louco. Eu sou louco. Eu sou louco. Eu sou louco. Simão. Eu sou louco. Eu não sou louco. Você gosta de uma mãe? Tua vagabunda. Vagabunda. Vai. Dos mesmos criadores de uma noite no escuro. Fiz uma promessa pra mim. Fiz uma promessa pra mim mesmo. Nunca mais comer torresmo. Alguém me disse, outro dia, que para sentir satisfação e alegria é necessário ser caridoso. Voltamos a apresentar, Vida de Pobre. Ei você aí, que sempre sonhou em ter uma guitarra elétrica mas não possui money. Nosso engenheiro Edmilson vai nos ensinar como fazer uma guitarra caseira ao estilo clássico pobretão. Produção solta o vidro. Aí galerinha do WhatsApp, galera do Face. Hoje vou mostrar pra vocês como fazer uma guitarra elétrica em casa, caseira. Você só basta pegar esse fio aqui, já com um pouquinho pra tomada. E emendar aqui neutro, falso em cima. Faço em cinco minutos embaixo. E é só ligar na tomada. Vou ligar aqui na tomada agora. Vou passar um som pra vocês, igual que vocês veem. Liguei na tomada. E vou passar um som pra vocês agora. Mais ou menos assim. Sopa de macaco, sopa, sopa de macaco. Sopa de macaco, sopa, sopa de macaco.